Legendas www.intervoices.com Olá pessoal, boa tarde, hoje segunda-feira é isso mesmo, estamos iniciando nosso relatório aqui na barragem do salão aqui, o pessoal acabaram de liberar o trecho aqui, estão fechando isso aqui, colocando a bueira aqui, tem umas máquinas trabalhando lá na frente e outras estão aqui na bueira aqui, olha aí bamba, vai ser colocado aqui uma bueira aqui, já colocaram outra aqui, acabaram de fechar, bora meu filho, aqui está os carros passando aqui ó, ali tem o pessoal da firma ali, estão aguardando, e aqui nós vamos mostrando aqui para vocês, mandando um alô especial para nossos parceiros e amigos, nosso amigo Jorge Manoel Chicuto, Sérgio Dinas Cobras, vamos Sérgio, estão juntos meu filho, estamos aqui na obra aqui ó, os máquinas estão ali trabalhando, agora bem distante, e aqui tem essa bueira aqui, essa peseira, e vou mostrando aqui para vocês aqui devagarzinho, o caminhão pipa vai passar aqui agora molhando ó, nosso amigo grande, olha aqui pessoal, chuvinho aqui artificial aqui, o cara acabou de fechar aqui, e aqui nós vamos mostrando para vocês, e aí meu filho, e aí João, bora véi, ali tem umas máquinas ali, o pessoal acabou de fechar botar aqui essa bueira aqui para passar com a base aqui, nós vamos agora finalizar aqui, colocar mais outro bueiro, aqui a água está quase no nível aqui ó, eu acredito aqui, quando ela estiver mais ou menos aqui, vai primeiro sangrar lá para depois chegar aqui, não sei, mas ali já foi enterrado as outras bueiras, e aqui está esse trecho aqui, nós mostrando para vocês aqui, continuou nosso alô aqui especial para o nosso amigo Zé Delena, o poeta Zé Delena, tem o nosso amigo Cristiano da XTV, nosso amigo Dojival, estamos por aqui juntos meu filho, estamos aqui na luta, ali o pessoal da base está ali na frente, e vamos aqui mostrando para vocês aqui, cuida, cuida, mostrando aqui, tem um alô para meu amigo Dada, prefeitinho, sua esposa Anja, Valdir, prefeitinho, Valdir, sua esposa Anja, prefeitinho, sua esposa Maria, vamos por aqui mostrando pessoal para vocês, um cheiro Mariano, um cheiro ralice, a máquina está ali ó, olha o banco, está ficando aí ó, cuida, cuida, vamos ver aqui, vamos embora pessoal, eu acho que ele vai terminar aqui, olha aqui mostrando aqui cuida e cuida vamos embora devagarzinho enquanto não aparece mais pessoas aqui abrindo a raboeira é isso aí pessoal estamos aqui no nosso relatório tem meu amigo Reginaldo um abraço Reginaldo cuida Reginaldo tamo junto dois de Valcosta Aparecida tamo aqui na luta aqui bora bora é isso aí pessoal uma cena típica aqui do nosso nordeste aqui ó pessoal vamos passando ali com o boi pegaram um boi ali ó o boi tá amarrado o pessoal vai com ele ali a nossa cena aqui do nordeste aqui ó é desse jeito ó ó o boi o boi quer brigar é cuida cuida ó lá os pessoal vão passar com ele ali a macon tá trabalhando aqui eu vou eu vou dirigindo eu vou dirigindo devagarzinho aqui mostrando ó o boi tá ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.